E aí Redpovo, tá na hora de matar aquela nostalgia total, vamos aprender aí sem enrolação como baixar e instalar o jogo do pinball aí do velho Windows XP. Tô deixando o link aí na descrição desse vídeo, né? Se caso abrir alguma propaganda, alguma outra aba no seu navegador, fecha, né? Você vai ser redirecionado pro Mediafire e aí é só clicar aqui no download. No meu caso aqui já tá baixando aqui do lado aqui. Você vai abrir ali, você precisa estar instalado aí o WinRAR ou qualquer outro programa de compactação e descompactação de arquivo. Abri o arquivo 3dpinball.mc e avançar, instalar e esperar a mágica acontecer. Se aparecer pra confirmar aqui sobre o uso do disco rígido, aperte sim. Foi rapidinho aí, pode já clicar aqui se quiser abrir ele de uma vez aí, blá blá blá. Se liga aí, a versão, ó, nostalgia total. Tá, você vai ver aqui as opções iguaizinhas do antigo jogo. Tem a opção de jogar em fullscreen. Novo jogo com F2, tal, tal, tal. E é isso aí, galera. Agora é... Se liga aí, ó, 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 Se inscreva no canal.